Amigo Amigo é coisa Pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração Assim falava a canção E na América ouvi Mas quem cantava Chorou Ao ver Seu amigo Partir Mas quem ficou No pensamento Voou Com seu canto Que o outro Lembrou E quem voou O pensamento Ficou Com a lembrança Que o outro Cantou Amigo Amigo é coisa Pra se guardar No lado esquerdo Do peito Mesmo Mesmo que o tempo E a distância Digam não Mesmo esquecendo A canção O que O que importa É ouvir A voz Que vem do coração Pois Pois seja O que Vier Tenha o que Vier Qualquer Qualquer dia Amigo Eu volto A te encontrar Qualquer dia Amigo A gente Vai se encontrar A 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 Doce ilusão, eu, mas e a vida Ela é maravilha ou é sofrimento Ela é alegria ou lamento O que é, o que é, meu irmão Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo É uma curta, é um tempo que nem dá um segundo Há quem fale que é um divino mistério profundo É o sopro do criador, numa atitude repleta de amor Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer Eu só sei que confio na moça e na moça, eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida, ou puder ou puder ou quiser Sempre desejada, por mais que esteja errada Ninguém quer a morte, só saúde e sorte E a pergunta roda e a cabeça agita Fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita Viver e não terá vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um é que ela brinque Ah, meu Deus, eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita É bonita e é bonita Viver e não terá vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um é que ela brinque Ah, meu Deus, eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita É bonita e é bonita Viver e não terá vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um é que ela brinque Ah, meu Deus, eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita É bonita e é bonita É bonita, 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 é bonita Essa é pros amigos Um sentimento natural É bonita, é bonita, é bonita Que acontece com razão É Deus quem escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas na vitória Sempre na derrota Sempre na derrota ou glória É luz na escuridão Somos um só coração Sempre vivo na memória Faz parte da minha história Nada vai nos separar A amizade é duro É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão Maior valor não há É ver tu, irmão É se dar sem esperar Nada em troca dessa união Ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão Maior valor não há É feito, irmão Vai lá, meu irmão Um sentimento natural Que acontece com razão É Deus É Deus quem escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas na vitória Na vitória Sempre na derrota ou glória É luz na escuridão Somos um só coração Sempre vivo na memória Faz parte da minha história Nada vai nos separar Nada vai A amizade é tudo É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperar Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão Maior valor não há Maior valor não há É feito, irmão É se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão Maior valor não há É feito, irmão Pra todos os amigos Pra todos os irmãos Amizade é tudo Amizade é tudo Amizade é tudo Quero chorar no seu choro, Quero sorrir seu sorriso, Valeu por você existir, Amigo. Quero chorar no seu choro, Quero sorrir seu sorriso, Valeu por você existir, Amigo. Quero chorar no seu choro, Quero sorrir seu sorriso, Valeu por você existir, Amigo. Vamos sambar! Beleza! Valeu por você existir, Amigo. Amigo, hoje a minha inspiração, Se ligou em você, Em forma de samba, mandou lhe dizer. Um outro argumento, Qual nesse momento, Me faz penetrar, Por toda a nossa amizade, Clarecendo a verdade, Clarecendo a verdade, Clarecendo a verdade, Sem medo de agir, Em nossa intimidade, Você vai me ouvir. Meu amigo, 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 hoje a minha inspiração, Se ligou em você, Em forma de samba, mandou lhe dizer. Um outro argumento, Qual nesse momento, Me faz penetrar, Por toda a nossa amizade, Clarecendo a verdade, Sem medo de agir, Em nossa intimidade, Você vai me ouvir. Foi bem cedo na vida, Que eu concluí, Encontrar novos rumos, No mundo melhor. Pra você, Fique certo que jamais falhei, Pois ganhei muita força, Tornando maior. A amizade, Nem mesmo a força do tempo, Irão destruir, Somos verdade, Nem mesmo esse samba de amor, Pode nos resumir. Quero chorar, Quero chorar, Quero chorar, Quero sorrir e sorrir, Valeu por você resistir, Amigo, Quero chorar, Quero sorrir, Deu sorrir, Valeu por você resistir, Amigo. Deixa comigo, vou nessa, vou nessa. Foi bem cedo na vida, Que eu procurei, Encontrar novos rumos, No mundo melhor. Com você, Fique certo que jamais falhei, Pois ganhei muita força, Tornando maior. A amizade, Nem mesmo a força do tempo, Irão destruir, Somos verdade, Nem mesmo esse samba de amor, Pode nos resumir. Quero chorar, Quero chorar, Quero chorar no teu choro, Quero sorrir teu sorriso, Valeu por você resistir, Amigo. Quero chorar no teu choro, Quero sorrir teu sorriso, Valeu por você resistir, Amigo. Valeu por você resistir, Amigo. Valeu por você resistir, Amigo. Amigo.